Deixa o mato Todo dia é dia de perdão Todo dia é dia santo Todo santo dia Imagina você comprar uma fazenda degradada, cheia de pastos e capim braquiária e transformá-la numa reserva de mata atlântica, sem ter nada para preservar. Alguns anos depois, nessa fazenda, a fazenda Vulcão, no interior de Minas Gerais, em Aimorés, já existem mais de um milhão de árvores plantadas, espécies nativas e nobres da mata atlântica. Essa história de reconstrução da vida tem sido a obsessão do casal Lélia e Sebastião Salgado. Lélia e Sebastião Salgado, eu queria que vocês me contassem a história do Instituto Terra. Como é que ele começou? Como é que foi a compra da fazenda? E da sua ideia, Lélia, de fazer. Eu queria que me contassem isso. A compra da fazenda, os pais de Tião, que tiveram a fazenda, que viveram dessa fazenda a vida inteira, e o pai muito velhinho, já não podia muito mais trabalhar, então ele quis vender a fazenda, mas ele só queria vender para a família. Como Tião é o único filho de uma família... Filho homem. O único filho homem, é. De uma família de oito, mas com sete irmãs. Então, evidentemente, que era o homem que tinha que comprar. Mas a fazenda, só para fazer um recuo um pouquinho no tempo, Sebastião, a fazenda que você se lembra, como é que era essa fazenda que você se lembra? Que você tem na infância? Como é que foi o processo de... até de desmatamento aqui na fazenda? Olha, a lembrança que eu tenho da fazenda é de que a gente aqui vivia um pouco de um paraíso fechadinho. Naquela época, quando eu era criança, o Brasil ainda não era uma economia de mercado. 90% do que a gente consumia era produzido aqui. Não é isso? Aqui, a grande maioria ainda era floresta, talvez um pouco mais da metade. E tinham mais de 30 famílias que moravam nessa propriedade. E os córregos tinham chacaré, a gente pescava, caçava, nadava. Tinha macaco? Tinha macaco, tinha absolutamente. À tarde, a gente escutava macaco gritando. Era realmente muito interessante, que chacaré nos córregos. E aos poucos, foi se transformando. Chegada da pecuária, fomos cortando a mata devagarinho, porque naquela época a gente não consumia açúcar, consumia rapadura. Então você tinha que cortar mata para botar debaixo da fornalha. Não é isso? Para preparar o melado, para fazer açúcar. E tudo. E foi. Depois, uma hora, era necessário tirar madeira. Madeira para cerca, madeira um momento qualquer para vender para ferro-guza, para padaria. E foi terminando. E foi acabando tudo. Foi acabando, foi secando, foi mudando o tipo de cultura. A realidade é que quando a gente comprou essa propriedade, que chegou a ter 1.200 cabeças de gado, não tinham 200 cabeças. Não tinha 180. Pois é, mas aí você teve a ideia, queria que você contasse. Pois é, aí não sabia o que fazer com essa terra. E cada vez que a gente vinha aqui, realmente era mais degradado. A gente sempre vinha no Natal, na época de chuva. E neste ano, no ano da ideia, ele tinha feito, meu sogro tinha passado o trator nas estradas. E realmente tinha aumentado a largura das estradas. Então tinha muita terra ao lado, né? E aquela chuva, a terra começou a descer, começou a fazer aquelas erosões horríveis. E nós ficamos assim, desesperados. E acumulando, assoreando tudo, acabando tudo. Tudo o pouco que ainda tinha, acabando tudo. Então realmente nós ficamos, o que nós vamos fazer com isso? Realmente até chorou de tristeza, de ver aquela coisa. Aí foi aí que me apareceu a ideia. Vamos plantar uma floresta, vamos plantar uma floresta nessa terra todinha aqui. Aí pronto, na mesma hora, tinha uma dourou a ideia. E essa floresta foi um amigo nosso, que é Renato de Jesus, que é um engenheiro florestal. Ele, então, que começou a vir aqui e dirige a reserva da Vale do Rio Doce em Linhares. O Renato, então, começou a vir aqui para trabalhar, para ver como era a terra, o que tinha aqui. E o Renato fez um projeto, realmente um projeto de reflorestamento. Mas é muito difícil, né Sebastião, teve muita, bateu muita cabeça até aprender como fazer, não é isso? É, porque na realidade, hoje nós temos um projeto que foi evoluindo, que foi crescendo. No início, a ideia era só reflorestar, não é isso? E depois, aos poucos, como a gente começou a plantar, teve que aprender a plantar, que no início foi muito difícil. Nós tivemos perdas enormes no primeiro ano e a gente foi adquirindo a tecnologia. E à medida que foi adquirindo a tecnologia, a gente falou, poxa, por que não transmitir essa tecnologia? Veio a ideia de a gente criar um centro educacional, um centro de transmissão. Aí começamos a criar uma certa infraestrutura de edifícios, centro educacional. E foi evoluindo. Depois, no início, a Companhia Vale do Rio Doce doou para a gente as mudas. E a gente começou a plantar com essas mudas que vinham de Linhares. E aí chegou o momento que era necessário da gente ter um viver. Começamos a preparar, corremos, solicitamos fundações como a SOS Mata Atlântica, a Conservação Internacional, que ajudou a gente a montar um pequeno viveiro. E depois, o governo federal, quando o Zé Carlos Carvalho era o ministro e o Zé Pedro de Oliveira Costa era o secretário-geral do ministério, doaram a gente um viver. Nós começamos a aprender a criar um viveiro. E hoje o viveiro produz muita. Quer dizer, o que é que produz por ano? Nós temos uma produção hoje de 700 mil plantas. Plantas, sim. Por ano. Por ano. 700 mil plantas por ano. Hoje nós somos o maior viveiro de nativas de Minas Gerais. E são 160 espécies diferentes que nós temos hoje no viveiro. Esse ano, finalmente, eu acho que nós vamos conseguir o nosso laboratório de semente. Mas também, junto a esse laboratório, nós vamos fazer uma ampliação do viveiro. Nós estamos trabalhando junto com o governo de Minas Gerais, com o IEF. E nós vamos ampliar o viveiro para 1 milhão e 300 mil mudas anuais. Porque, na realidade, essas mudas não são só para o Instituto Terra. A gente consome entre 150 e 180 mil mudas por ano. Mas o resto das mudas é para a região. Nós produzimos bastante. O ano retrasado, o ano passado, produzimos em torno de 300 mil mudas para o IEF. Mas para tudo na comunidade. Hoje nós estamos trabalhando com quatro municípios próximos aqui na bacia do Rio Guandu, no Espírito Santo. Um projeto que nós temos com o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Onde a gente está preparado para recuperar uma quantidade de bacias. Então, uma grande parte dessas mudas é para a região. Vocês estão indo para além do Instituto Terra, né? Começaram aqui, já plantaram 1 milhão de mudas aqui. E vocês têm ambições muito maiores. Sim, é claro. A nossa ambição, quer dizer, a ambição, evidentemente, a nossa meta, a nossa missão, eu acho, muito melhor. A nossa missão é realmente ver essa região voltar ao que ela era antes. Uma região fértil. Uma região do Vale do Rio Doce. Exatamente, uma região fértil, uma região onde as pessoas possam viver direito, com condição econômica, condição social. É isso que interessa. Porque não adianta uma coisa só para nós virar um jardim. Então, esse jardim, esse jardim tem que ser compartilhado. E quanto maior o jardim, melhor, né? Hoje, a gente tem um pouco de tecnologia na mão. Nós podemos transmitir. E o que nós estamos fazendo com viveiros, com o projeto educacional, com até a construção de estradas. Nós aprendemos a fazer a técnica de desaguamento. A gente faz curso aqui, dá curso aqui de construção de estradas. Para tratorista, por exemplo, de tratorista de prefeituras. Então, nós organizamos, pegamos três, quatro prefeituras, trazemos 20 pessoas, por exemplo, que trabalham com construção de estrada, com trator e trabalhamos na construção de estrada. Mas, quando a gente vem aqui no Instituto Terra, a gente vê que o verde está brotando, a água está voltando, conversa com os trabalhadores, todo mundo conta a história da vida que volta. Isso é emocionante para vocês? Como é emocionante para a gente que vem aqui ver? É emocionante. Para nós, sobretudo. Sobretudo, para nós é muito emocionante. Porque até aqui, nós estamos aqui na beira dessa barragem, desse lago, e quando a gente começou, a primeira água que começou a sair aqui, foi aqui pertinho. Eu vim aqui... Uma nascente. Uma nascente. Uma nascente. Renasceu a nascente. Renasceu a nascente. Foi logo ali, quase ali onde... Ali, quando eu cheguei aqui, eu vi, passei, estava nessa época seca, e a estrada estava molhada. Eu falei, o que é isso? Desci do carro e fui ver, gente, a água saindo da terra, assim. Gente, mas que coisa, mas é uma emoção. É impressionante. Toda a luta do Instituto Terra é para trazer de volta as árvores e a água. Mas a Amorés sofreu um duro golpe. O rio que passava na cidade foi desviado para fazer uma hidrelétrica. Aqui onde eu estou é o leito seco do rio Doce. O rio agora, reduzido a 20% do que ele era, passa lá atrás daquela pedra. Como é que você se sente em relação ao fato de que o rio Amorés foi desviado para fazer uma hidrelétrica? Olha, é uma coisa realmente difícil, porque existe nesse país uma necessidade de energia elétrica, não resta dúvida que existe. O modelo de desenvolvimento econômico que fizemos opção é esse. Tudo bem, nós não vamos colocar em questão. Mas eu acho que não existe, de forma alguma, a prioridade ao econômico destruindo toda a base de uma comunidade. Qual o direito que existe na construção de uma barragem de retirar completamente um rio de frente de uma cidade, desviar simplesmente para a produção de energia elétrica? E quem construiu a barragem devia ter, no mínimo, um certo, um mínimo de respaldo ético que não houve no caso desse projeto. E, ecológico, eu nem digo isso aí, isso é ético mesmo. Sabe, ecológicos teriam que ter tido e não tiveram também. Então, eu acho que essas coisas têm que ser reparadas. Eu acho que, primeiro, a gente não tem direito de fazer mais. E, segundo, o erro que foi feito tem que ser reparado, porque não é possível. E contra a lei, são leis federais que não permitem você eliminar as águas de um rio, principalmente um rio federal, como é o Rio Doce. Agora, da experiência que vocês têm de reconstrução, que no final das contas é pouco tempo, há uma diferença enorme, transportando isso para o mundo, é possível refazer o que o homem destruiu, o ser humano destruiu? Eu queria a opinião dos dois sobre isso. Eu acho absolutamente que é possível. Claro que é possível. A prova está aqui. Agora, tem que ter realmente uma vontade política também que isso aconteça. Porque, realmente, o globo, a maneira como o nosso globo está, a poluição, o aquecimento, realmente, nós temos que tomar providência. Todo mundo, o globo inteiro, tem que tomar providência para reverter essa situação. Porque nós estamos caminhando para a catástrofe. Hoje é mais que comprovado o aquecimento global. Está com todos os glaciários, estão desgelando. O sistema de temperatura mudou, precipitação, tudo. Eu acho que nós temos que tomar cuidado hoje. Realmente, é uma necessidade muito grande. E é possível fazer a prova, como a Lélia falou. Nós fizemos esse pedacinho aqui, com a quantidade mínima de recursos, nós plantamos mais de um milhão de árvores. Então, os recursos existem, não são tão caros, não é tão caro assim fazer. Você entende? Não é tão caro. Então, a tecnologia hoje existe, a maneira de fazer existe. E as terras estão disponíveis para isso, porque as terras estão tão gastas, tão erodidas. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer como nós estamos fazendo aqui, que isso aqui é um laboratório, nós estamos fazendo a superfície completa. Mas nós podemos fazer uma parte delas. As partes mais inclinadas, que não servem para a agricultura nem para a pecuária. Não é isso? As partes mais erodidas, de tudo é bom de fazer. Pode fazer tudo. Se cada um realmente cumprisse a lei de ter 20% de floresta em cada terra. É verdade. Se cada um cumprisse a lei já é uma baca. Se cada um cumprisse a lei já é uma maravilha. Eu sei, Lélia, mas para cumprir a lei nós precisamos de uma vontade pública. Primeiro, de trazer os recursos, de trazer a informação técnica. E o papel das empresas nisso? Eu acho que as empresas têm um papel preponderante nisso. Porque, primeiro, num país como o nosso, onde existe uma falta de recursos muito grande no setor público, e onde a produtividade das empresas brasileiras são altíssimas, eu acho que as empresas têm uma obrigação de participar. E, segundo, eu acho que as empresas, modificando a condição de vida, melhorando todos os níveis, trazendo uma harmonia, não é isso? No meio ambiente onde elas atuam. Melhorando o sistema de água. Melhorando, olha, do jeito que as coisas estão indo, daqui a uns dias nós não vamos ter energia. Não vamos ter mais, porque a água vai acabar. No Brasil existe uma coisa muito importante, que não existe nos outros países. Nós viajamos no mundo inteiro e vemos. É a ideia da responsabilidade social da empresa brasileira. Existe. É uma coisa efetiva. É brasileiro. Nós temos uma ajuda de várias empresas. Tivemos ajuda de várias empresas para a constituição, evolução do Instituto Terra. E eu acho que as empresas estão aí, estão disponíveis. É um problema da gente aproximar, da gente ser ajudado através do sistema de informação, através do incentivo também do lado das políticas públicas. Eu acho que essa integração tem que existir. Pois é, você estava falando disso, vocês viajam, vocês têm uma visão global. Viajam sempre juntos para os lugares mais remotos e trabalham juntos. E aí podem ver o Brasil à distância, até porque saíram do Brasil há muito tempo. Voltam sempre, mas saíram. Qual é o papel do Brasil nesse momento de aquecimento global? Quer dizer, o Brasil tem um papel a cumprir? Está cumprindo o seu papel ou não? Não sei se o Brasil está cumprindo o papel, mas o Brasil tem um papel imenso a cumprir. Porque realmente o Brasil tem uma parte do pulmão do mundo, que está no Brasil, que é a Amazônia. Então, essa parte o Brasil tinha que cumprir com esse papel de proteger a Amazônia. Proteger pelo menos essa floresta. Pelo menos proteger essa floresta. E não deixar acontecer com essa floresta o que aconteceu com a Mata Atlântica. Hoje, no mundo, a tônica principal do mundo é o aquecimento global. Você tem uma ideia na França, dos quatro principais ministérios. Os quatro principais ministros de Estado, hoje um é da ecologia. Então, é uma preocupação principal. Nos Estados Unidos temos o Algor, que tem uma proposta incrível, que tem uma preocupação muito grande com o aquecimento global. E hoje, o que tem de mais moderno no planeta é realmente a recuperação. É a proteção de tudo que nós temos que não foi destruído. E o Brasil, acho que não está participando nesse discurso. Eu acho que a gente poderia ter uma participação muito mais efetiva, muito mais coerente do que a gente tem. A nossa política não é coerente nesse sentido. Eu acho que a gente tinha que ter uma posição de vanguarda. No Brasil também teria que acontecer alguma coisa, é sair toda a moda ecológica do eixo Rio-São Paulo-Brasília. O que acontece fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília, não é isso? Existe muito pouco. Por exemplo, o nosso projeto aqui, que é um projeto relativamente grande. Fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília. O Brasil é um dos países desenvolvidos do mundo hoje. Nós temos um setor industrial muito presente, muito ativo. Você pega a pauta dos produtos exportáveis do Brasil, já não é mais agricultura. Não é isso? O Brasil hoje, o terceiro setor é o maior, que participa mais na economia. Depois vem o segundo e depois o terceiro setor. Não é a agricultura. Então, eu acho que o Brasil é um país poluidor, um país que polui também no seu setor primário e muito. Nós temos uma responsabilidade com a gente mesmo, não é isso? E com o restante do mundo. Nós temos que criar política, ajudar a participar. Olha, é um dos países líderes desse planeta. Acho que o governo não está fazendo. Teria que fazer mais. O fato, por exemplo, da gente passar de uma soja limpa para hoje, uma soja transgênica, foi um passo, para mim, muito complicado. Um retrocesso ecológico total. Porque nós chegamos a ser o primeiro produtor de soja do mundo com a soja limpa. E depois nós sujamos a soja. Então, tem um problema já econômico, de mercado, que seria muito melhor do modelo que o outro. Eu não compreendo por que a gente foi nessa direção. Como é que você vê o Brasil? Como é que você sente em relação ao país? Olha, em relação ao Brasil, eu sinto... É bem dividido. É bem dividido. Eu tenho, às vezes, muita esperança e, às vezes, muita desilusão com o Brasil. Porque, realmente, essa violência, esta falta de cuidado com a nossa espécie, que leva à falta de qualidade de vida, ao quase que desprezo da população, que a população, realmente, claro, o que vai fazer? Vira marginal. E vira marginal e ninguém mais pode viver nesse país direito. Porque virou uma violência tão grande. E isso, francamente, eu fico muito desiludida com isso. Será que algum dia a gente vai conseguir... Desses dois sentimentos, o que é o dominante? Olha, evidentemente que o dominante é o melhor. Felizmente, para mim. Porque, no final das cantas, ao mesmo tempo que tem essas coisas todas, essas tristezas todas, tem que o povo brasileiro é um povo hipersimpático, um povo trabalhador, um povo que gosta uns dos outros. Eu posso falar porque eu vivo fora do Brasil, eu vejo muito outros povos. E esse povo brasileiro gosta, gosta do Brasil. E, então, eu acho, assim, que é o que tem uma grande esperança. Eu acho que, no futuro, a gente pode ter um futuro muito bom. Mas, realmente, é verdade que agora, no presente, tem que ter umas certas medidas que têm que ser tomadas. Tem que conquistar o futuro, né, Lélia? Exatamente. O futuro não vem sozinho. Não vem sozinho. O futuro, hoje ele é futuro, mas todo futuro é o resultado do passado. Sebastião, o que tem a ver esse trabalho no Instituto Terra, o Instituto Terra mesmo, com o seu trabalho de fotógrafo? Olha, tem tudo a ver. A gente só começou esse projeto porque, a partir do momento também, a gente começou a ver que existia uma correlação muito grande entre degradação ambiental e degradação humana. Eu trabalhei em fotografia social quase a minha vida toda. Houve uma ligação muito forte entre o modo de vida da gente e a fotografia que eu sempre fiz. Então, quando nós começamos esse projeto, nós começamos só porque a gente vinha também de uma experiência social muito forte, muito intensa, uma militância muito próxima ao que gerou a degradação humana e é quando a gente começou a recuperar. E hoje tem o sentido inverso. O fato de a gente ter aproximado tanto da natureza com o Instituto Terra me levou hoje a fotografar um projeto que a gente chama de Gênesis, onde nós estamos procurando o que tem de mais prístino, o que mais puro nesse planeta e o que é fabuloso. Ainda a metade do planeta, praticamente a metade, 46% do planeta, está como o dia que o planeta foi concebido. É interessante porque a gente imagina que hoje morando no setor urbano, a grande maioria da população do planeta, imagina que tudo foi destruído. Não é verdade. Olha, tem uma quantidade de florestas na parte extremo sul do planeta. Mas é tudo isso? 50%, 40%? Ah, é mais de 40%. 46%. Ainda está protegido. Agora, não é a parte principal. O que são? São só lugares difíceis, porque os fáceis o humano já estragou. São as florestas frias do extremo sul do planeta, do extremo norte do planeta, uma parte da floresta tropical que ainda está aí, a Amazônia do Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, e uma parte da floresta tropical na África, são os grandes desertos. A Antártica. A Antártica é uma grande superfície. Tem muita coisa a fazer na Amazônia? Tem, a Amazônia tem uma grande parte da Amazônia que a gente passou, foi, mas ela está preservada ainda, ainda existe. Então, existe uma grande quantidade. Eu estou trabalhando exatamente nessas partes para tentar mostrar as pessoas, ajudar a mostrar as pessoas de que nós temos que preservar. Se a gente quiser continuar a existir como espécie e as outras espécies também, nós temos que lutar para preservar essa parte que ainda não foi destruída. E recuperar o que foi destruído. E tentar começar a recuperar uma parte do que foi destruído. Nós necessitamos de uma parte, não tenha dúvida para produzir o que nós necessitamos de consumir, tudo bem, mas uma boa parte pode ser recuperada. Se a gente pega na nossa região mesmo, olha, tem uma quantidade de terras que não serve absolutamente a nada, mas árvores nascem, se a gente plantar nasce, porque quando a gente começou esse projeto, a gente não acreditava que nada mais poderia nascer nessa terra, que estava totalmente erudida, degradada. E nasceu tudo. A gente pode refazer. Essa peroba tem mais de 100 anos. Antes havia aqui e ali algumas árvores nobres que eram herdeiras solitárias de um tempo em que a mata encobria toda essa área. Agora, suas companheiras estão a caminho. E nas próximas décadas, a Mata Atlântica vai engolir toda essa terra que um dia foi uma fazenda de gado. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atizadeira.